oi gente tudo bem com vocês seja bem vindo a mais um vídeo do canal hoje vamos fazer bolinho de arroz com sobra de arroz gente peguei umas coisinhas que estavam na geladeira tá e vamos fazer um bolinho com as sobrinhas do arroz ok bem fácil prático e fica uma delícia ok você pode fazer com qualquer coisa que tiver sobrando na geladeira tá vamos começar a receita o bolinho de arroz é uma coisa muito prática porque você pega só os restos assim o que sobrou na geladeira né gente que nem eu tinha um tomate que já ia já estava quase passando aí uma cebola que estava aqui aí eu peguei uma cenoura um pimentão se tiver salsinha o coentro fica maravilhoso é que não tem tá então vamos lá e fica uma delícia né gente todo mundo já sabe a gente coloca aqui um ovo tá na mexidinha mesmo assim com a mão só para dar uma quebradinha tá ok agora aqui eu vou misturar a cenoura gente o pimentão essa mistura aqui pensa numa coisa boa gente é tão prático tão fácil de fazer aí você vai olhando gente vai fazendo para dar liga tá aí eu vou colocar aqui também já a gente ó um tomate e uma cebolinha tá a mexida aí gente eu vou colocar aqui o arroz tá é são duas xícaras de arroz arroz mesmo de um de ontem 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 tá que eu sempre coloca assim nas tupperware na geladeira e aí eu pensei que ia saber vou fazer um bolinho de arroz uma xícara de arroz tá gente se mexe bem tá tenta desmanchar assim você vai vendo gente da liga tá eu coloquei um ovo mas eu vou ver a liga primeiro tá bom você vai bater porque esse não como eu coloquei mais coisa tem que colocar dois ovos aí é no olhômetro a gente vai vendo tá bom coloquei mais um ovo tá porque o ovo que dá liga né mexe bem tá gente aí gente eu vou colocar agora três quartos de leite ok colocar uma pitada de sal vou colocar aqui gente eu tenho restinho de queijo ralado vou colocar aqui adoro o cheirinho que fica sabe se tivesse salsinha colocava porque eu adoro o cheiro mas eu tenho um pouquinho de orégano vou pôr orégano mesmo ficar mais olha gente que maravilha agora pessoal vou colocar uma xícara de trigo tá bom e vou mexer até ver a liga e vou colocar uma pitadinha de fermento em pó tá gente não tem segredo uma colherzinha vou colocar assim no olhômetro e vou mexer deu a liga na massa gente bora fritar né como você sabe que deu a liga que você faz o bolinho e ele vai ficar bonitinho não vai cair ó tá vendo aí você sabe que deu a liga tá bom senão você põe mais um pouquinho de farinha gente olha que bonito olha bem colorido né o gosto é uma delícia dá para comer cru vamos dizer assim né de tão gostoso que tá aqui eu já coloquei o óleo para esquentar e vou fritar e vou mostrar para vocês vamos colocando assim gente aos pouquinhos tá ó e aí e aí e aí e aí Olha que maravilha, gente Olha que maravilha, gente De bolinho Olha que bolinho lindo Gente, é tão gostoso Acabei de comer um, é muito bom, viu E aqui tá fritando os outros Olha que maravilha de bolinho de arroz Um espetáculo E uma delícia Gente, com sobra de arroz Você faz essa maravilha aqui Eu conheço gente que diz Que não consegue fazer o bolinho de arroz Que não consegue fazer o bolinho de arroz Porque o bolinho de arroz Ela não consegue pegar o ponto do bolinho Então pode fazer essa receita Que não tem erro, tá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau